Olá, o Assembleia Minuto está no ar. Deputados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das minorias da Alema se reuniram com representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante a reunião realizada na sala das comissões, houve a discussão sobre pautas relativas à defesa dos direitos humanos e de segmentos vulneráveis no Estado. E durante os trabalhos na sessão, o Plenário aprovou o Projeto de Lei 711-2023, de autoria do deputado Cláudio Cunha, que trata o uso da telepsicologia para ajudar a combater a depressão. O PL vai agora à sanção governamental. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto